Hoje o nosso desafio é no Bombapete e a cada gol marcado no rumo ao estralato, o nosso personagem vai ficar mais alto. Será até onde que ele chega? 3, 5, 6, 10 metros de altura? Só vamos criar o nosso monstro que é brasileiro. Porém ele já vai começar na Premier League. Vai ser um atacante que joga em 3 posições ali da frente. E se liga que ele vai se chamar Nel, Garoto Nel. Esse cabelo aqui vai ficar melhor, um moicano estilo Neymar nos tempos de Santos. E a altura, obviamente, vamos começar com a menor, 1,48m. Vamos aproveitar aí as habilidades que temos, vamos focar um pouco mais na precisão e na potência do chute. E a loucura é que vamos jogar aqui deixando o Neymar no banco, tentar fazer uma boa partida para ir para o nosso verdadeiro time. Já que isso aqui é só um teste e os olheiros estão nos olhando justamente para ver se a gente tem talento. Olha o tamanho do moleque. Ele está assim, véi. E a cada gol a gente vai aumentar 10 centímetros na altura dele. Até chegar ao máximo do jogo, que sei lá, 10 metros. Vem para cima, Garoto Nel com a 27. É a do Bruno Henrique, hein. Será que ele vai jogar no Flamengo? Chegamos, damos assistências. E a cada assistência serão 5 centímetros. 10 para gol, 5 para assistência. Já vamos carregando essa aqui. Marcação está vindo. Ele puxa, ele bate. E o goleiro engole. Mandou a torcida se calar. Já temos garantidos mais 10 centímetros na altura. E ao fim do jogo a gente aumenta os gols e as assistências que ele der. Cara, podemos ter mais uma chance. Ele vem disparando. Adiantei demais a bola. Mas deu bom. Chega ali para o chute. Marcação vem. Dá uma rabiscada. Ainda não tem muita habilidade. Bateu em cima. Conta como assistência. Não, conta. Estou nem aí, cara. Bateu ali, só desviou. E o Sergei empata, aliás. Faz o segundo do Aulilau. Eu sei não, hein. Será que conta? Rapaziada, contou assistência sim, hein. Então até o momento, 15 centímetros a mais para o Garoto Nel. E fim de papo, 2x0 para cima deles. E com isso recebemos três ofertas. E ó, podemos jogar na Premier League por enquanto. As três são de lá. Nottingham Forest, Aston Villa e Luton Town. Eu vou jogar no Aston Villa. Contrato assinado, vamos chegar para a Premier League. Ó, estamos aí no banco de reservas e ainda teremos que pedir uma numeração melhor. Estamos com a 15. Eu estou nem aí. Eu vou pegar a número 9, que é do Chamberlain. Já até vou escolher um mentor aqui que vai melhorar a aceleração, velocidade e drible com velocidade. É o próprio Chamberlain. Vamos lá então, são 15 centímetros. A gente vai para 58 mais 5, 63. 1,63 metros. Estamos no banco de reservas e agora temos a nossa chance de entrar na primeira partida pelo Aston Villa. Era o último lance do primeiro tempo e o Crystal Palace faz 1x0 nessa jogada. Mas aí para a gente tanto faz, né. Não vamos diminuir com esse gol. Mais uma jogada, vamos lá garoto, para crescer mais 10zão. Dominou, limpou, o lance é bom. Está difícil de achar espaço, ele é ambidestro. Só que ali tem que cortar para dentro, de todo jeito para bater. E agora, caprichou, bateu em cima, voltou e não deu para chutar. Ainda tem o Aston Villa, quero crescer mais. Manda essa bola, a gente ainda está muito baixo. Aí o garoto domina, já vai para cima da marcação. Chegou na brava, bateu no canto e guardou. É mais um gol dele e mais 10 centímetros. Tem lançamento, garoto não domina. Vem marcação do Crystal Palace e parece que vai acabar, hein. Conseguimos arranjar um empate ali e vamos subindo mais 10 centímetros. E bora ver se a gente consegue a vaga de titular desse time. Vamos lá então, hein, de 1x3 para 1x73 e a gente vai engordando um pouquinho também. Novamente estamos aí no banco dos reservas e ainda temos uma nota 6 com esse gol que a gente fez. O time começou mal, ainda estamos no banco e o Salah faz 1x0 para o Liverpool. E não para a pressão dos caras, tem mais um lance e olha só, 2x0. Entramos em campo, hein, 36 e já está 2 para eles, ainda é o primeiro tempo. Vamos lá, moleque, dominou. Conseguiu achar espaço, tem marcação vindo de lá de cá. Ele finta, ele olha, ele bate e explode na defesa. Estou contigo, irmão, só mandar. Vai, 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 toca rápido. Ele tentou cruzamento. Aí está de caô, né. Aí está de gracinha. Perdeu o lance. Bora lá para o segundo tempo. Já tem bola para ele. Conseguiu fazer a finta. Adiantou no R2. Bora de novo. Achou espaço para bater. Conseguiu. Olhou. Que bola. Que bola errada. O nosso passe não saiu. Já vamos receber essa para cima do Van Dijk. Vai lá, meu garoto. Vamos pegar essa bola. Ih, atravessou até a rede. Ia pegar a bola para correr para o meio, mas ele diminui o placar. Vamos lá, garoto. O Nelfim está no Van Dijk. Chute forte. Ele faz mais um. Ele empata o jogo depois do time estar perdendo por 2x0. Vai garantindo 20 centímetros de altura. Olha a jogada. A gente partiu para cima, cara. Saiu enfileirando quem aparecia. Fintamos o Van Dijk uma, duas vezes. Cortamos para o meio. E batemos forte no canto rasteiro do Alisson. E acaba o jogo. Não teve tempo para mais nada. Dois do garoto, o Nel. Vamos lá, então. Mais dois. Nossa, mais 20 centímetros. Ele vai chegar a 1,93m. Olha só como a gente está maior agora. Deu mais cabuloso que a gente não consegue a vaga de titular. Aí tem ataque do United. 1x0 para o Manchester United. Mas o Aston Villa foi para o ataque e ainda estamos no banco de reservas. Essa jogada ali é boa. Tem o tapa e tem a bola na rede. Empatamos. Mas não dá nem tempo para comemorar. O Manchester United vem de novo. E fazem 2x1. E o Rashford tentou meter o terceiro. Nesse cruzamento bateu bonito. Mas o gramado ali, bola molhada, atrapalhou para ele. E eu acho... Ah, eu não. Eu tenho certeza. Vamos lá para o jogo. Se liga como a gente já está maior em relação ao cara que saiu. Moleque já está no armário. Vamos lá, moleque. Dá a opção. Estou sozinho, solitário. Ele não quis tocar. Agora mandou. É para encarar, pai. Opa! Teve uma falta ali sem bola. E tem escanteio. Na verdade é cobrança de falta. E o moleque testa forte. Quase guarda. Já estamos muito bons na bola aérea. Vai ter mais uma agora. Garoto. Não! Botou lá dentro. A altura já fez a diferença. Tem para ninguém, pai. É gol do moleque. Olha ele comemorando. E se liga na cabeçada. Testou forte. O goleiro espalmou. Mas ele espalmou segundo o árbitro com a bola já dentro do gol. Bombapete tem VAR, meu pai. Bombapete tem VAR. Está achando o quê? Olha o lance. Bola veio, mas muito gol. Já tinha passado. Já era. Vamos lá. Lançamento para ele. O moleque pode virar o jogo. Vai, 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 garoto. Ai, faltou velocidade. Tentei cavar o pênalti ali, mas não deu. Vai dominando. Vai girando. Achou espaço solto. A bomba. Que golaço. Que golaço. Vira, 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 virou. Para cima do Manchester United. Garoto gigantão. Ai, já vai crescendo. O Diaby chegou ali. Está batendo no nosso ombro já. O cara está crescendo. Está virando o armário. Será que com esses dois gols a gente chega na altura máxima? Já deu para ver aqui que nesse experimento, quanto mais alto, mais forte sai o chute. Mesmo a gente não tendo evoluído no chute. O moleque já vem buscar a jogada. Já vamos lançar o Diaby. E vamos acompanhar o lance. Pode ser agora o terceiro, hein? Será que ele mete o primeiro hat-trick da carreira? Garoto está pedindo. Só toca. Tocaram. Tocaram. Ele guardou. Ele guardou e mandou a torcida do United em pleno Stamford Bridge. Se calar. Outro effort, aliás, né? Se calar, mano. Ele tirou a onda. Ele meteu a braba. O terceiro gol. Na jogada que a gente iniciou, dando o lançamento para o Diaby e chegando ali para matar o jogo, né? Diaby mandou na boa. E o goleiro do United quase pegou. Vamos garantindo 30 centímetros ou altura máxima, não sei. Pode ter mais um lance. Aí o moleque mete a braba de novo para o Diaby. Chegou. Dominou. Olhou. Arriscou. E ela explode na zaga. Vai sobrando o Manchester Rapasta. Fim de papo. Rat trick. Ele vai levar a bola para casa. Acabou com o jogo. Tirou onda. E finalmente, né? Fomos eleitos o craque do jogo. 7,5. Estamos no time titular para o próximo jogo. De 1,93 mais 30 centímetros, a gente vai a 2,23. Será que tem isso? Cara, tem 2,20, mano. Tem 2,20. É muita coisa. E vamos deixar ele pesadão para mostrar... Não, pesadão é 123 quilos. É o máximo que ele consegue. Mas eu vou fazer o inverso. Eu vou deixar ele magrinho. Porque ele espichou. Aí ele vai ser magro, cara. Vai ser um cara que espichou e ficou magrinho. Com 74 quilos. É o peso mínimo para essa altura de 2,20. Aí, véi. Olha só a diferença dele para o cara do lado. Absurdo. Está gigante demais. Aí se liga. E esse atacante aí do nosso lado, ele não é baixo, não. Imagina se ele fosse baixinho. Vamos ver qual é. Vai ter cruzamento na área. Bola para ele. Ele sobe. Sobe muito mais que todo mundo. Ele sobra em qualquer tipo de cruzamento. Se liga. Eram três marcando. A gente conseguiu subir. Aí realmente tem um lado positivo da altura. Falta habilidade. Mas o chute fica mais forte. E também fica muito bom em bola aérea pela altura. E na velocidade, realmente, véi. Ele ficou muito apelão. Olha o drible que a gente conseguiu fazer. Que golaço. Pegou o goleiro. Tá de caô, mano. Depois dessa, tamo junto sempre. Conseguimos a altura máxima. E já descobrimos várias coisas diferentes. Realmente tem vantagem para correr. E vantagem para cabecear. O que é óbvio pela altura. Tamo junto. Deixa o like. Se querem mais experimentos de bomba pet. Confiram a playlist experimentos do canal. E comente aqui se você quer. Eu vou gravar muito mais também. Valeu, rapaziada.